Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este Reino é obra de soldados, escreve Mousinho de Albuquerque na sua carta ao Príncipe Real, D. Luís Filipe, lembrando o nascimento de Portugal e das ações dos mais distintos dos seus antepassados. Este regime, nascido há 50 anos, também é obra de soldados. No entanto, os moitais de hoje e de ontem continuam a ser esquecidos, quando não vilipendiados pelas sucessivas classes dirigentes do país. O mesmo Mousinho lembrava que ser soldado não é arrastar a espada, passar revistas, comandar exercícios, deslumbrar as multidões com os dourados da farda. Ser soldado é dedicar-se por completa à causa pública, trabalhar sempre para os outros. E, dizemos nós, executa-o sem se recusar ou queixar, porque assume que a pátria não o esquecerá, cuidando de si e dos seus, o que quase nunca acontece. Vivemos tempos incertos. O mundo rearranja-se geopoliticamente, pondo em causa o equilíbrio bipolar do pós-segunda guerra mundial, o unipolar do fim da Guerra Fria e mesmo o unimultipolar após o advento da República Popular da China como potência global. Fruto desse rearranjo político, vivemos uma guerra com diversas frentes. Na Ucrânia, invadida por uma potência nuclear. No Médio Oriente, onde os valores da democracia e da liberdade são ameaçados por estados totalitários e pelos grupos armados por si apoiados. Em África, na Oceania, na Europa ou em qualquer lugar onde o terrorismo estende os seus tentáculos. Em Portugal, mantém-se o costumeiro business as usual. Confiamos na Aliança Atlântica, mas tardamos em cumprir o acordado. Temos os melhores soldados do mundo, mas vemos as fileiras exentes e sem capacidade de reverter o processo de sangria diária dos efetivos. Num país de características arquipelágicas, temos uma Marinha e uma Força Aérea com meios reduzidos e alguns obsoletos. Muitos dos equipamentos pesados do Exército estão ultrapassados e ou não funcionam. A estrutura é desajustada e caminha para a inoperância. O ecossistema das indústrias de defesa é incipiente. O quadro é negro e não podemos continuar a negá-lo. Nos últimos oito anos e meio, durante o longo consulado do Partido Socialista, assistimos a um assalto aos paióis de tanques que, no limite, poderia não ter acontecido. A um ministro ter perdido a confiança do Comandante Supremo das Forças Armadas. E, finalmente, a uma ministra mais preocupada com a ideologia de género do que com a operacionalidade dos ramos. E que dizer dos antigos combatentes, deixados à sua sorte após a independência das antigas províncias ultramarinas ou após o regresso dos diversos teatros e operações onde atuaram. Que tem o Estado português feito por esses homens e mulheres que o serviram corajosa e denudadamente, pouco ou nada. O Partido Chega defende a alteração do Estatuto Antigo Combatente, que reforça o apoio social, médico e de mobilidade. Mas, sobretudo, que espelhe o reconhecimento da nação aos que a serviram com o risco da própria vida. Não os esqueceremos. Portugal, uma das mais antigas nações da Europa, viu a sua história ser escrita com honra, lealdade e sacrifício pelos seus soldados. As Forças Armadas são elementos estruturantes da nossa identidade e são um exemplo de patriotismo. Assim, não contem com o Chega para aceitar que tudo vai bem e recomenda-se. Não tememos ser os que apontam que o rei vai nu, porque é que o rei vai nu e como é que o rei deverá ser vestido. Ao longo desta legislatura, o Chega irá apresentar propostas que levem a defesa nacional a ser entendida como fundamental para a liberdade e a segurança dos portugueses, o que começa na família e se prolonga nas escolas. Seremos disruptivos onde a disrupção deve ter lugar, mas conservadores nos princípios e nos valores. Temos a obrigação de garantir uma defesa nacional e umas Forças Armadas eficazes e motivadas, porque, estou certo, os seus homens e mulheres tudo farão para continuar a merecer o nome de soldados. O Chega não os abandonará. Disse. Muito obrigado, Sra. Presidenta. Sr. Deputado Marcos Prestrelo, é um gosto revê-lo aqui depois de eu ter estado consigo em Tampa, quando eu era o representante no Comando Central dos Estados Unidos. Aproximação ao PSD, espero que seja uma aproximação a todos os deputados desta Casa que veem na defesa nacional um desígnio nacional. Muito bem. A defesa, Sr. Deputado, não é do Chega, não é do CDS-PP, não é do PSD, não é do PS. É do país e é do Portugal. Por isso, se o PSD nos acompanhar das nossas propostas, coisa que o PS nunca fez nas desastres anteriores, teremos todo o gosto em acompanhar o PSD na melhoria das nossas Forças Armadas. Umas Forças Armadas que, a cada dia que passa, perdem efetivos. Diariamente, a Marinha perde dois militares, diariamente. Nós estamos a chegar a um ponto de não retorno e é hora, é hora de se rever. Nós assumimos compromissos com o Anato e não os teimamos em não os cumprir. Não podemos estar sempre a depender do guarda-chuva. Temos rapidamente que nos assumir como um aliado credível. Por isso, Sr. Deputado Marcos Perestrelo, teremos todo o gosto em ver o PS acompanhar das nossas medidas, em ver a defesa nacional como um desígnio nacional. Sr. Deputado Bruno Vitorino, fico feliz que o PSD acompanhe grande parte da minha intervenção e, obviamente, que lhe agradeço ter respondido às perguntas destinadas ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, porque não eram para mim, mas sim ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. De qualquer forma, muito obrigado. Quanto à defesa, Sr. Deputado, tenho a certeza absoluta que estaremos juntos neste desígnio, porque a defesa, como eu disse há pouco, não é minha, não é do Sr. Deputado, não é de ninguém, é de todos nós. E sendo todos nós, somos todos nós que temos de ser responsáveis por elas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado.